Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter cheio de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o access connet no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser um profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares, você ganha 15%, colocou 1 dólar, você ganha 1,50%. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem muito mais vídeo, guys. Tamo hoje mais um dia aqui no CSGO.net, tô com 484 dólares, e hoje nosso objetivo é tentar chegar a 600 dólares de profit aí, mano. Sem muita enrolação, bora lá, eu vou começar abrindo aqui caixas magic, vou abrir praticamente tudo de magic, porque essa caixinha eu tô sentindo que hoje vai dar bom pra gente. E se der ruim, a gente vende tudo e tenta em outra caixa aí, né? Espero que dê bom. Podia ficar na chalice. Ela praticamente paga e é profit, mas a faca é legalzinha também, ó. Pagou 2 dólares, beleza, mais um. Uma queirrabara, uma blaze, uma fade, hot rod, ó, luva, tá bom, tá bom, legal. Cara, tá aparecendo bastante skins que normalmente não aparecem na média. E eu tô sentindo que eles mexeram nessa caixa, eu acho que adicionaram mais coisa aqui, eu não sei exatamente o quê. Mas eu tô sentindo que tá com uma skin a mais essa caixa, não sei, velho. O Assopper não tá vendo as Neo Revolution vindo, né? Pode ser isso também, velho. Eita, falou no diabo, Dragon Lore, que... Tá bom, Boi Knight, meu Deus do céu. Meu coração, velho. Beleza. Nossa, jurei que ia vir uma Dragon Lore aqui pra gente agora, cara. Light no Strike? Não, vai ficar nesse focozinho aí. Beleza, veio a rosinha. Ô, meu Deus do céu. 37 dólares, prejuízo. Mas por enquanto a gente tá no Profit, creio eu, por causa da luva. E da faca, né? Das facas. Beleza, essa daí é pior que a rosinha, ainda bem que passou. Ainda bem que passou. E veio pra gente 44, beleza. Perdemos mais 30. Prejuízo, vamos ver aí, cara. Tem que vir um último Profit aí pra gente sair no Profit, velho. Blaze, 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 Blaze. Para, 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 para. 400 DOL. Não, ficou na Boi. 94 Profit, 40 DOL. 40 DOL, vamos abrir 4, dá lá. La Casa de Papel. La Casa de Papel. E torcer pra vir uma Guts Autotonic pra gente. Ou uma Kill confirmada. E vítima confirmada. Vamos ver. Vulcan, Neonor, Decimator. Profit. 21, 58. 15, 94. E, mano, super rápido. Super easy. Eu tenho certeza que a gente já fez os 600 dólares. Quer ver? Quer ver? 556. Falta 50 dólares. Beleza. Então eu vou vender isso daqui. Vou vender isso daqui. E vou vender isso daqui. Temos aqui exatamente 47 dólares. A gente transforma 47 em 100 e bate nossa meta. Eu vou abrir uma Elon Musk. Beleza. Profit. Se passar, será mais Profit ainda, mas aqui no mínimo paga. 31 dólares. Beleza. Pagou o dobro. Vou abrir duas Saulo. Porque duas Saulo, normalmente, ela tem chance de dar bom. Caixa do Saulo, quando abre muito, sempre dá ruim. Mas quando abre de duas, não sei porquê. A maioria das vezes, a primeira dá bom. Tá. Não foi dessa vez. 10, 98. Tomou um prejuízo grande aqui na Caixa do Saulo. Então a gente vai ter que ganhar em outra caixa. Na Bumbum. Vai. Vamos abrir o Bumbum aqui. Duas vezes. Opa. Carai. 8,68. Beleza. 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 Para a costa que a gente pagou. Dois dolinho. Uma rápida dessa daqui. E vamos rezar para vir uma M4S Mob. Tá. Não. Temos quantos? Temos 551. Vamos fazer um contratinho pequeno aqui para ver se a gente pega um Profit. 9 dólares no contrato e veio para a gente. 14. Profit. Beleza. Tá. Agora é o seguinte. Temos quantos? Exatamente o que a gente tinha quando eu vendi. Meu Deus do céu. Não foi Profit nem nada. 37 dólares. Eu vou tentar arriscar a Team Spirit. É uma caixinha bem legal. E ela pode dar bem bom para a gente. Uma não. Uma Dragon Tattoo. Eu estava feliz para caramba. Eu estou ganhando muito esse bloco. Opa. 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 Hyper Beast. Imperial Dragon. Hum. 16 dólares. Tá. Prejuízo. Vamos fazer o seguinte. Contrato e rezar para dar bom. Tá. Então. Já que não está dando bom aqui. Vamos dar uma hardizada agora. Bora tacar um pouquinho hard. Para a gente ganhar. Falta quantos? Falta exatamente 83 dólares. Beleza. Vamos jogar um pouco hard então aqui. 40 para 45 para Imperatriz 60. Beleza. Veio. Então ganhamos aqui 15 e 16 dólares. Beleza. Então já não é mais 87. 31 para 43. Essa a gente perdeu. Tá. Deu ruim. Não podia ter perdido essa. Porque essa era uma skin um pouco mais cara. Essa é de 14. Então a gente vai ter que transformar pelo menos uns 30 aqui. Para recuperar. Pelo menos uma parte que a gente perdeu ali. 45. Beleza. Veio. God. Quase não veio. Mas veio. Uma Hyper Beast. Trabalho de guerra. Numa Neonor pouco usada. Nice demais. Tá. Agora 58 dólares. Uma VUCA. Não pode perder isso aqui de jeito nenhum cara. Numa. Containment Bridge. De 80 dólares. Beleza. Veio. E vamos para as contas aqui. Temos 11 dólares. Eu vou tentar uma coisa. Uma loucura. 11 dólares para 30. Será que vem? Para 29. A skin que a gente perdeu praticamente. Isso daqui é um pouquinho mais barato. Mas. Será que a gente recupera ela? Tá. Não. Quase. Ficou perto. 7 bonus points. Vé. Vamos roubar aqui um pouquinho. Capa. Eu sei que eu falei aqui a coisa com o saldo. Mas bonus points a gente abre e ganha. Isso é de graça. Então. De graça. Tem ação na testa. Opa. Ainda mais 11 dólares. Filho. Você vai ter injeção na testa. Imagina 60 reais de graça. Tá maluco. Pode me dar mais injeção na testa aí. Mano. 2 dolinhos. Vamos tentar para 22. Uma loucurazinha. 9%. Vai. Eu confio. Não. Não veio. Nossa. Eu devia ter tentado essa glock. Essa glock é linda demais. Na moral. Uma hora eu vou pegar uma glock dessa para mim ainda. Beleza. 12 dólares. Vamos tomar esses 12 dólares que a gente ganhou de graça ali na bonus points. Numa skin de glock de 20 dólares. Bora lá. Confio. Beleza. E mano. Estamos com quantos? Estamos com 559. Tá bom, cara. A gente está no mesmo lugar, velho. Mano. Então, cara. Eu já estou no profit. Lembrando. Se eu usar no código amico, você ganha 35% a mais de bônus. Ou seja. E já é 35% a mais do que eu depositar. Ainda com o nick que eu tenho aqui. CS Gonete. Eu ganho 15% a mais. Ou seja. 50% a mais, cara. Se eu depositar ali 200 dólares, eu ganho 300. 300 dólares, eu ganho 450. Entendeu? Então, eu já estou no profit. Mas. O objetivo é chegar a 600. Então, eu vou ter que arriscar. Não façam isso, velho. Não façam isso. É besteira, beleza? Não precisa ficar. Já está no profit. Não arrisca profit para tentar pegar mais profit. Mas eu vou tentar. Vamos rezar para dar bom. Opa. Para, 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 para. Meu Deus do céu. Meu coração quase parou. Deu bom. Deu bom. Estamos saindo do site com 610. Beleza. Ainda estamos com uma gordurazinha aqui para queimar. Tá ligado? A capa. É isso, galera. Se gostou, deixa o like. Se inscreva aí. Utilize o código amigo para ganhar aquele blindzão bem top. Mais 50% de bônus aí junto com o nick. É nóis. Faça isso aí para pegar as dicas para não ripar. Para sempre sair naquele profit top. É nóis. Valeu.